Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de nosso queridinho Amplimax. Bora aprender como atualizá-lo em poucos passos? Com essa atualização, você resolve bugs no sistema, melhora a performance e estabilidade do produto e ainda consegue adicionar novas funções, como por exemplo, novos idiomas. Mas antes de começar, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e não se esqueça de ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Chega de enrolação agora e bora aprender! Para começar, acessem seu computador elces.com.br Desça até o finalzinho da página, ali embaixo na parte suporte e clique em download e ferramentas. Digite na caixa de texto Amplimax e clique em consultar. Clique na opção Amplimax nesse sinalzinho aqui. A atualização virá nessa pasta zipada. Abra a pasta. Dê um duplo clique nessa opção. Clique e segure este arquivo, que tem o final .bin e arraste para o seu computador, igual eu estou fazendo aqui. Agora, precisamos colocar esse arquivo de atualização no nosso Amplimax, ok? Conecte-se ao Wi-Fi. Note que a internet não irá funcionar se não estiver com o chip, mas isso não interfere no procedimento. Abre o seu navegador e digite o IP do Amplimax, esse que vai aparecer na sua tela. A página inicial do Amplimax será aberta. Clique em configurações gerais, atualização de software, que já está selecionado. Clique em escolher arquivo e aí você vai selecionar aquele arquivo que você acabou de baixar. Pronto, confira se é o arquivo correto e clique em atualizar. Agora é só esperar finalizar a atualização sem desligar ou reiniciar o produto, ok? Bem fácil, né pessoal? Não perca tempo e deixe seu Amplimax 100% atualizado para garantir as melhores performances. Curtiu o nosso conteúdo? Então não esquece de deixar o seu like e conta pra gente aqui nos comentários o que você gostaria de aprender num próximo vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!